Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Tara Santos de Ciência, sou a mulher de pele clara, tenho um cabelo castanho escuro comprido, um pouquinho abaixo do ombro. Hoje eles estão parcialmente presos. Eu estou usando um jaleco branco, por dentro tem uma blusa verde. Aqui atrás de mim tem a logo da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da Secretaria Municipal de Educação. Vamos lá agora iniciar mais uma aula de ciências do nono ano. Vou colocar a minha apresentação aqui para vocês e vamos lá começar mais uma das nossas aulas. Antes de tudo, que bom que vocês estão aqui com a gente de novo. É um prazer enorme tê-los aqui. É muito bom saber que vocês estão aí do outro lado participando das aulas, interagindo, que vocês estão fazendo as anotações, aprendendo junto com a gente e conseguem conversar sobre as dúvidas que ficam durante essas aulas aqui, lá na escola, quando vocês chegam para falar com os professores de vocês. Então isso é muito gratificante para a gente. Muito obrigada por estarem aqui de novo. E hoje nós vamos falar sobre... Eu sei que muitos de vocês já devem ter visto o tema da nossa aula lá no primeiro slide, que eu sempre coloco, mas quem não viu, o tema da aula de hoje é fontes e tipos de energia. Primeiro, para a gente começar de fato, a gente precisa saber que existem dois tipos de fontes de energia. As energias que a gente chama de renováveis e as energias não renováveis. Vamos entender o que quer dizer isso agora. Vamos lá. As fontes de energia renováveis vão ser aquelas que podem ser repostas na natureza num curto período de tempo. Então, essas fontes de energia, se elas, conforme a gente vai utilizando elas, elas vão sendo repostas, né? Num intervalo de tempo que é o ideal, assim, para que a gente continue tendo aquele recurso. Então, essas são as fontes de energia renováveis. E alguns exemplos dessa energia renovável é a energia que é gerada nas hidrelétricas, é a energia eólica e a energia solar. Então, esses três aí são três bons exemplos de energias renováveis, que elas conseguem se renovar num curto período de tempo e, além disso, elas são consideradas energias limpas. Essas aí, esses três exemplos que eu dei para vocês. Aqui eu coloquei para vocês entenderem. Aqui a gente tem a energia eólica, que ela é gerada através do movimento da hélice e esse movimento da hélice vai gerar energia, né? Aqui a gente tem um exemplo das hidrelétricas. Isso aqui é uma comporta. O movimento da água passando aqui nessa turbina vai gerar energia. E esse exemplo daqui é a energia solar. A radiação que é emitida é captada por essas placas solares e transformada em energia. Agora vamos entender o que são as fontes de energia não renováveis. As fontes de energia não renováveis são contrárias das renováveis, né? Vão ser aquelas que, para serem repostas naturalmente, leva muito tempo. Leva um grande período de tempo para que elas consigam ser repostas na natureza. E os principais exemplos de energias não renováveis são os combustíveis fósseis, que é o caso do petróleo, do gás natural, do carvão mineral, do óleo diesel. Tudo isso aí para ser reposto na natureza. O petróleo para se formar na natureza, né? Que é esse petróleo que vai dar origem a esses três exemplos que eu coloquei para vocês. Ele demora muito tempo, milhares de anos para esse petróleo ser formado. Porque o que é esse petróleo? É justamente resultado dos restos, né? Da decomposição de organismos que viveram há milhares de anos. Então, esses organismos morreram, sofreram todo o processo ali de enteiterismo, de formação do solo, e ele acaba se compactando e se transforma naquele líquido preto que a gente vê. É aquilo que é o petróleo. Os restos de organismos que viveram há milhares de anos. Aqui está o exemplo do gás natural, do carvão mineral, e esse daqui é um barril de petróleo, né? Agora que a gente já viu que existem dois tipos de fontes de energia, renováveis e não renováveis, vamos ver os tipos de energias que existem. Então, a gente tem a energia que a gente chama de energia mecânica, a gente tem energia térmica, energia elétrica, química, nuclear, luminosa e energia sonora. E a gente vai saber mais sobre cada uma delas agora. Vamos começar falando sobre a energia mecânica. A energia mecânica, ela está associada com o movimento. Essa palavrinha mecânica tem a ver com o movimento. O movimento vai gerar energia. E essa energia mecânica, ela é uma junção da energia cinética com a energia potencial. Na energia cinética, a gente está vendo, ó, esse exemplo aqui da rampa. Quando alguém desce a rampa, quando ele está ali paradinho e vai se posicionar, porque a energia potencial, ela tem a ver com a posição que aquele objeto vai estar em relação aos outros. Então, essa energia potencial, esse posicionamento aqui desse indivíduo em cima do skate, ele está gerando energia potencial. Quando ele desce, que gera o movimento, aqui a gente tem a energia cinética, ó. E essa energia cinética está sendo gerada aqui. Quando ele já subiu nessa rampa, está subindo a rampa sem precisar fazer nenhum esforço, porque ele só consegue subir aqui a rampa porque a energia cinética foi gerada aqui. Então, essa energia cinética, ela se transforma de novo em energia potencial. Então, a energia mecânica tem a ver com o movimento e ela é resultado da interação entre a energia cinética mais a energia potencial. Agora, a gente tem a energia térmica. A energia térmica está relacionada com a temperatura. E essa temperatura, ela promove a agitação de moléculas. A agitação dessas moléculas aqui, né? Essa máquina térmica, por exemplo, ela faz com que a energia seja gerada. E essa energia vai ser gerada aqui em forma de calor. Agora, vamos falar sobre energia química. A energia química, ela é formada ou liberada a partir de reações químicas, como o próprio nome já está dizendo. Então, essa energia química, ela está relacionada com as ligações químicas. E quais são os tipos de processos que envolvem essa energia química? A digestão de alimentos, por exemplo. A gente se alimenta porque a gente precisa da energia que está ali naqueles alimentos, né? Nos nutrientes que compõem aquele alimento. Então, quando o nosso corpo recebe esse alimento, que ele começa a fazer esse processo de digestão, ele está fazendo reações químicas ali naquele momento e está gerando energia química. Do mesmo modo, a fotossíntese, o processo de fotossíntese, quando os vegetais, as plantas e as algas pegam a luz solar, o gás carbônico na presença, a luz solar mais o gás carbônico e mais a água e transformam isso em glicose, que é o alimento da planta, água e gás oxigênio, esse processo todo aí é uma reação química. Então, está essa reação química acontecendo para gerar energia química. Agora, a energia nuclear. A energia nuclear, ela é formada a partir da fusão de átomos diferentes. E geralmente, esses átomos são átomos de hidrogênio. Essa fonte de energia é uma energia limpa, só que ela não é energia barata e ela também é uma energia que traz alguns riscos por causa da atividade. Se acontecer qualquer desastre em uma usina nuclear, aquilo vai ter um impacto muito grande na comunidade como um todo, pela questão da poluição que pode ser gerada a partir desse acidente nuclear, como também na saúde das pessoas. Quando eu falo de poluição, eu penso no ambiente, mas pode ser gerado esses prejuízos no ambiente, nessa contaminação desse ambiente, mas também na saúde das pessoas. Muitas doenças podem surgir a partir desses acidentes nucleares, como a gente tem vários exemplos aí. Por exemplo, o de Fukushima, que aconteceu no Japão, que até hoje o ambiente não está favorável para que as pessoas vivam lá. Não existem pessoas ali no entorno, porque o ambiente está altamente radioativo. E a gente tem a energia que a gente chama de energia sonora. A energia sonora é a energia que é gerada a partir do som. Eu estou aqui conversando com vocês, eu estou emitindo essa energia. Essas ondas sonoras estão saindo aqui da minha boca e estão chegando aí na orelha de vocês, fazendo o tímpano, que é a membranazinha que a gente tem por dentro, vibrar. Então, essa vibração acontece justamente por causa da energia dessa onda sonora que está sendo propagada aí no ambiente. A gente tem também a energia chamada de luminosa. Essa energia luminosa, ela está relacionada com a luz, como o próprio nome já está dizendo. E essa energia luminosa, essa fonte de luz pode ser a chama de uma vela, pode ser uma lâmpada, pode ser a luz solar. Então, todas essas são exemplos de formas de geração dessa energia luminosa. E essa energia luminosa vai se propagar no ambiente também em forma de ondas, assim como acontece com o som. Agora, a gente vai falar sobre a energia elétrica. A energia elétrica, ela é um dos tipos de energia mais conhecidos. E essa energia elétrica, ela está relacionada com a passagem da corrente elétrica. Então, o que é que acontece? Esse nome elétrica vem dos elétrons. São os elétrons que vão gerar essa energia elétrica. Esses elétrons, eles vão estar organizados em um sentido e a interação entre esses elétrons é que vai gerar essa energia elétrica. Só que tem uma coisa interessante aí. Essa energia elétrica, ela pode ser proveniente de outras energias. Como assim? Se a gente pensar na energia eólica, que é através do movimento da hélice, né? Então, tem o movimento, o vento bate na hélice, gera esse movimento e esse movimento vai gerar energia. Essa energia é a energia eólica. Só que essa energia eólica, ela se transforma em energia elétrica para ela ser aproveitada nas residências, na indústria. Então, a energia, ela também pode sofrer transformações, né? Ela pode mudar aí ao longo do processo. Então, a gente pode ver que a energia eólica pode se transformar em energia elétrica, assim como a energia solar também. A energia solar tem a energia luminosa, que está atuando aí primeiro nesse processo, né? A luminosidade, a placa solar capta esse estímulo luminoso. E esse estímulo luminoso, né? A energia luminosa, ela vai se transformar em energia elétrica. Tem um circuito nessa placa, lá do... Desse sistema aqui solar. Deixa eu voltar a imagem para vocês verem. Aqui. Então, aqui a gente tem o Sol emitindo a luminosidade. Essa radiação vai ser captada pelas placas. E aqui na placa tem um circuito que faz com que essa energia luminosa que chegou aqui, ela se transforme em energia elétrica e possa ser utilizada na casa, tá? Então, de novo, sofrendo processo de transformação. Assim como a energia das hidrelétricas. A energia hidrelétrica, hidrelétrica... Essa palavra hidre tem a ver com hidro, que quer dizer água. Então, esse movimento da água na turbina pode também se transformar em energia elétrica. É o mais comum de acontecer. É o que acontece. A maior... Hoje, a fonte de energia que a gente mais... O tipo de energia que a gente mais utiliza aqui no Brasil é a energia que vem das hidrelétricas. Essa energia elétrica que está aqui agora no ambiente, fazendo o computador funcionar, fazendo essa luz que está aqui funcionar, Ela, muito provavelmente, veio lá das usinas hidrelétricas. É uma fonte limpa de energia? É sim. Porque ela só usa o movimento da água. E essa fonte de energia tem sido... É a que mais tem sido utilizada aqui no Brasil. E ela... A energia hidrelétrica, essa da água, se transforma em energia elétrica lá nas usinas. Então, vamos lá testar o que a gente aprendeu até aqui. E para isso, eu preparei esse game que vai estar aqui na descrição do vídeo, tá? Eu vou clicar para vocês verem como é que ele vai funcionar. Então, vocês podem clicar no link que vai estar na descrição desse vídeo. Quando vocês clicarem, vai abrir uma tela, vai pedir para vocês colocarem o nome de vocês. Não coloquem só o nome, gente. Por favor, coloquem o nome da escola também, para a gente ter uma ideia de quem são os alunos que estão participando, quem são os alunos que estão tendo o melhor desempenho, porque eu consigo visualizar aqui a pontuação de cada um de vocês. Então, vai ser muito interessante se vocês colocarem não só o nome, mas também a escola, tá? Depois disso, é só clicar aqui em começar. Vai começar um quiz, aquele joguinho de perguntas e respostas, mas lembrando, vocês têm 30 segundos para responder cada uma dessas perguntas corretamente. Quanto mais rápido vocês respondem, mais pontos vocês acumulam. Então, vamos lá fazer esse joguinho aqui, para vocês verem como é que vai funcionar. Vamos lá para a primeira pergunta. Sobre as fontes de energia, elas podem ser classificadas em renováveis e não renováveis, renováveis e químicas. Vamos ficar aqui. Renováveis e antirrenováveis. Será que é isso, gente? Já vimos que não, né? Elas são classificadas em renováveis e não renováveis. Vamos para a próxima. Não é uma fonte de energia renovável. Qual será que não é uma fonte de energia renovável? Vou clicar aqui na solar. Errado de novo. Fonte de energia que não é renovável são os combustíveis fósseis, né? Eles são fontes de energia que levam muito tempo para repor no ambiente naturalmente. Vamos para a terceira. As fontes de energia não renováveis são aquelas que... Vamos ver, vamos ver. Vamos começar isso aqui. Errei de novo. As fontes de energias renováveis são aquelas que demoram muito... Não renováveis, na verdade. Demoram muito tempo para se repor, para ser resposta na natureza. E aqui a gente tem, depois da terceira pergunta, ele bota essa rodada bônus. A gente precisa escolher uma carta. A gente pode ganhar ponto ou pode perder pontos com ela, né? Vamos lá. Vou escolher essa daqui. Perdi 200 pontos. Já não tinha nada, né? O tipo de energia gerada a partir do movimento da hélice de um avião é chamado de... Vamos lá. Vamos ver se é esse daqui. Tá certa a resposta. Ganhei 100 pontos. Os tipos de energia que se propagam através de ondas no ambiente são... Eu acho que é sonora e química. Vamos ver? Tá errado. É sonora e luminosa. A energia gerada no processo de digestão dos alimentos é... Será que é nuclear, gente? Tá errado. É química, né? A resposta. Terminamos aqui o nosso joguinho. Vou mostrar para vocês como é que vocês conseguem ver a pontuação de vocês aí, que vocês também podem acompanhar. Aqui está a minha pontuação. Só acertei uma questão. E aqui a gente consegue ver a classificação. Vamos lá dar uma olhada. Ó. Ó quem são os alunos que estão aí no ranking. Jonathan. Guilherme. Jonathan de novo. Jonathan jogou algumas vezes. Caio, Luciel. Pena que vocês não colocaram o nome da escola de vocês para a gente poder ter uma ideia. Mas mandaram muito bem no joguinho aí. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do joguinho, tenham se divertido enquanto faziam e que tenham gostado da nossa aula de hoje. Tenham aprendido bastante aqui sobre as fontes e sobre os tipos de energia. Até porque a gente vai usar isso também nas próximas aulas. Esse conhecimento que a gente adquiriu aqui hoje vai ser necessário para que vocês entendam as coisas que a gente vai ver nas próximas aulas. Espero que vocês tenham anotado tudo direitinho. Se ficou alguma dúvida, podem colocar aqui no chat. Ou então tirar com os professores de vocês na escola de vocês. Pesquisem mais sobre esse tema. Discutam com os colegas quando chegarem na escola. Por hoje, a gente vai ficar por aqui. Eu vou ficar morrendo de saudade de vocês, mas não se preocupem que eu sei que a gente vai ter um encontro marcado muito em breve na nossa próxima aula. Se cuidem e eu aguardo vocês até a próxima aula, gente. Tchau, tchau.